Hoje o evento vai ser o que? O evento hoje nós vamos fazer uma palestra sobre o câncer de mama, emagrecimento, vou explicar para as mulheres a nossa nutricionista e a nossa dentista também e vai fazer uma palestra também sobre a caridade dentária e a necessidade de estar em tratamento. Quem foi convidado hoje? Hoje foi convidado toda a Secretaria de Saúde e toda a população galforroxense.